E eu vou comentar agora com a doutora Emília Corrêa, defesa popular aqui no nosso programa, referente à violência contra a mulher, contra o cidadão de bem. A chamada de Emília aí. Boa tarde, Barenta. Emília, boa tarde. Emília, como é que você vê essa violência contra a mulher? Emília, nós comentamos sobre o crime praticado da mulher e ontem e ontem, duas mulheres foram assassinadas, uma aqui na casa e outra em Itabaiana. E agora, o velório, as pessoas velando pela vítima que estava ali, os parentes, as amigas, as famílias, e de repente surgem dois elementos e praticam um assalto, leva tudo das pessoas que estavam no velório, bota todo mundo no chão. Como é que você vai ver isso, doutora Emília? Você vai ver que é uma mulher da lei. Barenta, eu fico cada vez mais constrangida com esse assunto que você traz. É até um velório hoje, onde as pessoas estão sofrendo a perda, não respeitam mais. Nada, nada, nada. O que é que eles vão encontrar ali em um velório, além do sofrimento, Barenta? Porque ninguém vai estar ali, a não ser que queiram realmente levar, como de costume, os celulares, né? Isso mesmo. Só se for mais o respeito nenhum. E a violência contra a mulher, que eu quero tocar exatamente nesse ponto, Barenta, está cada vez mais, infelizmente, aumentando. Será que eu vou ter que mudar essa lei, Maria da Penha, mas ficar mais dura ainda? Pois é, aí eu quero falar exatamente do feminicídio. O feminicídio é um artigo que entrou no Código Penal, exatamente para agravar os crimes contra a mulher, o gênero, né? Essa violência toda é identificada e essa pena sobe bastante. É considerado como se fosse um crime hediondo, ou seja, vai de 12 a 30. Mas a gente sabe também que no Brasil está muito complicada essa questão da aplicação da pena, né? De se cumprir a pena, porque tem os benefícios da pena. Mas o que eu quero falar é exatamente isso. Olha, a mulher não pode se permitir, muitas vezes a mulher se coloca numa situação de violência, se permite achando que vai passar, que vai melhorar. E essa violência, a gente tem que estar muito atenta, porque ela pode ser de várias formas, Barenta. Mas o feminicídio é exatamente um crime aí que vai elevar a pena, porque a vítima é mulher. Exatamente quando a vítima é mulher, pode ampliar bastante a pena daquele que comete. Eu acho que o cara que mata uma mulher é um crime bárbaro, né? E é com muita violência. Que deixam filhos. Isso. A lei devia ser mais dura. Não dá a esse cara a chance de sair. Pronto. A lei endureceu em relação a esse tipo. É, endureceu em relação a essa questão. Porque, Barenta, o crime contra a mulher não é um crime comum. É sempre muita violência. Ela não era só mãe, não. Ela deixa filhos. Ela deixa filhos. Deixa pedidinhos pequenos. Crimes contra a mulher grávida, por exemplo. A mulher está grávida. Então, esse cara não devia sair mais da cadeia. Ele devia pagar uns 30 anos de cadeia, porque os 30 anos é muito bom. Se esses 30 anos fossem todos cumpridos, doutora. É, realmente... Agora, tem os parágrafos. O artigo só tem esse cara com 30 anos depois. É, que tem os benefícios da pena, tem a conduta dessa pessoa que comete. Tem também tudo isso. Agora, realmente, isso deixa muito a desejar nesse ponto. Não é, Barenta? Mas fique de olho. Cometer crime contra a mulher aumenta bastante a pena. A cana é dura. A cana é dura, Barenta. Tremília, boa tarde. Tchau, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos trabalhar.